O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender hoje o excludente de ilicitude, regra que proíbe punições de militares durante operações da GLO, a garantia da lei e da ordem. Bolsonaro também disse que vai enviar ao Congresso novamente projetos sobre os de armas no Brasil. O presidente foi recebido por uma multidão, a maioria sem máscara, no aeroporto de Maringá, no norte do Paraná. Em discurso, Bolsonaro criticou a oposição, a imprensa, e voltou a ironizar a compra milionária de alguns produtos, como o leite condensado. E após elogiar o próprio governo, anunciou que vai enviar ao Congresso Nacional decretos sobre armas. Semana que vem vamos baixar mais três decretos sobre armas e CAC. Arma é um direito de vocês. Me sinto muito bem estar ao lado do povo de bem armado em nosso Brasil. O CAC é o grupo formado por caçadores, atiradores e colecionadores de armas. Os decretos devem facilitar a posse e o porte de armas. Bolsonaro também falou que pretende reapresentar ao Congresso o projeto sobre o excludente de ilicitude, durante operações de garantia da lei e da ordem. A chamada GLO é convocada pelo governo de forma emergencial, para que as forças de segurança atuem em regiões para proteger a sociedade. Com o excludente de ilicitude, o militar não poderá ser punido, mesmo que tenha cometido algum crime durante uma ação policial. Por isso, policiais, eu pretendo botar em votação, já acordado, conversado com os presidentes da Câmara e do Senado, e vai passar pelo parlamento, o excludente de ilicitude, o policial em operação, homens sérios, honestos, chefes de família, trabalhadores, não pode, após o cumprimento da missão, receber a visita do oficial de justiça para começar a responder o inquérito, ou até mesmo receber uma hoje numa prisão preventiva. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer.